Pancadão 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 Sente só o clima Sente só o clima Você está no Pancadão Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer E me domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de mudei Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de mudei Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de mudei Essa barra que eu gostar de mudei Cheia de manias Toda vengosa Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer E me domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de mudei Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de mudei Essa barra que eu gostar de mudei Essa barra que eu gostar de mudei Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Acesse nosso canal no Youtube Pancadão Transação A maior referência em reggae e remix do Brasil